Loqueta Music Os melhores lançamentos E empurrando o atalho De bandido disfarçado na gilete Cabelo na régua com um tom louro pivete Truque de mestre, tudo que ela merece Oroche na playlist porque ela gosta de trap Aperta um beco enquanto ela com a bunda mexe Deixa a bunda mexe, deixa a bunda mexe Vou colocar a camisinha antes que o pino esquece Deixa a bunda mexe, deixa a bunda mexe Vou colocar a camisinha antes que o pino esquece Deixa a bunda mexe, deixa a bunda mexe Vou colocar a camisinha antes que o pino esquece Deixa a bunda mexe, deixa a bunda mexe Vou colocar a camisinha antes que o pino esquece JR no beat Respeita o homem, porra Safadinho, só lança a rite Diretamente é... Ressante, Lossback Ressante, Lossback Pink Bad Boy, o disfarce é Juliet Pesão dela aumenta com o tom ouro pivete É o bandido mete dentro da teteira de prata É só arte de bandido que a safada se amarra Vai ser só truque de mestre empurrando a cara Arte de bandido disfarçado na gilete Cabelo na régua com o tom ouro pivete Truque de mestre, tudo que ela merece Oroche na playlist porque ela gosta de trap Aperta um beck enquanto ela com a bunda mexe Mexa a bunda mexe, mexa a bunda mexe Vou colocar a camisinha antes que o pino esquece Mexa a bunda mexe, mexa a bunda mexe Vou colocar a camisinha antes que o pino esquece Mexa a bunda mexe, mexa a bunda mexe Vou colocar a camisinha antes que o pino esquece Mexa, mexa a bunda, mexa a bunda, mexa Vou colocar a camisinha antes que o pino esquece JR no beat Respeita o homem, porra Safadinho, só lançar Diretamente é Ressante Lopac